Quando ele foi conversar comigo para fazer o primeiro contratinho, ele falou assim, quanto você ganha? Eu falei, R$750. Você tem carro? Eu falei, tem um Monza, velho. Quanto você gasta de gasolina? Quanto você paga de aluguel? Tanto. Quanto você gasta de comida? Fui falando, ele fez, falou, você precisa de R$1.750 para viver. É a sua despesa mensal. Vou te pagar R$2.500 por mês. Você guarda para comprar uma casa para você um dia, um apartamento para você um dia. Você topa fazer um contrato comigo, mas aqui você não será apresentador. Você vai ser redator, ator, diretor, produtor, tudo com ouro. Menos apresentador. Nunca você será apresentador aqui no SBT. Falei, eu assino um contrato com você. E até hoje o meu contrato tem lá. Ator, redator, produtor, diretor. E eu não sou apresentador.